Olá, eu espero que vocês estejam bem e em casa. Meu nome é Daniele, eu sou professora da rede municipal de Itapevi e venho conversar com vocês sobre possibilidades de adaptações do nosso conteúdo do link lição de casa para crianças com deficiência. Isso mesmo, nosso link traz toda semana também possibilidades de adaptações para crianças com deficiência. Hoje nós vamos conversar sobre as atividades sugeridas para o primeiro ano. Para inspirar a nossa aula de hoje, eu quero ler com vocês uma frase de um educador brasileiro que muito inspira os nossos professores. Ele se chama Paulo Freire e a frase diz assim, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, nós aprendemos sempre. Nós acreditamos que todas as crianças podem aprender, inclusive as crianças com deficiências. Mas nós sabemos que nenhuma criança é igual a outra, nem a criança com deficiência. Mesmo que ela tenha o mesmo SID, que sejam duas crianças com síndrome de Down, elas são diferentes. Por isso, elas precisam de adaptações. Bom, para que a nossa tarefa tenha sucesso aí em casa, a gente tem algumas informações que são muito importantes, algumas observações que valem muito a pena você dar atenção para elas. Eu já expliquei nas duas primeiras aulas detalhadamente cada um desses itens e eu sugiro que se você ainda não conhece esses itens, você dê uma olhadinha lá porque eles vão fazer toda a diferença quando você tiver aí com a sua criança em casa. Eles são bem importantes, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui nós temos as sugestões, né, de língua portuguesa. A professora sugere a leitura de um texto, de um poema muito lindo chamado Vestido de Laura, de Cecília Meirelles. E ela propõe, né, que a criança faça uma leitura e a gente vai conversar aí sobre as rimas. Qual é a nossa proposta, né? A nossa proposta é que você faça uma leitura divertida. As crianças com deficiência, nessa altura, elas podem ainda não estar alfabetizadas. Então, é importante que elas tenham contato com alguma coisa mais concreta. Então, a nossa sugestão é pegue uma folha um pouco maior, pode ser uma caixa de papelão da cesta básica, a caixa do leite que vem as 12 caixas de leite, uma coisa maior e faça um texto grande para que a criança veja as palavras. Primeiro você vai ler para a criança o texto, depois você vai ler com a criança, aproxime a criança do texto, depois você vai colocar o seu dedo embaixo das palavras para que ela vá tendo essa noção dos sons e da palavra. Isso você pode fazer várias vezes, isso precisa ser divertido, não precisa ser tudo no mesmo dia, porque a repetição é benéfica para a criança. A criança gosta da repetição e você vai estar ajudando ela a decorar. Quando ela decora, ela também organiza esse poema na cabeça dela, ela também vai tendo uma noção de sequenciação das coisas que acontecem no poema. Então, decorar é muito bom e isso se faz com a repetição. Faça disso uma brincadeira. Quando você for percebendo que ela vai decorando, você vai tirando palavras. Quando você vai falando com ela, você vai tirando alguma palavra e deixa que ela complete oralmente. Tudo isso vai cooperar para que ela goste do poema e fique à vontade trabalhando com isso. Uma outra sugestão é, como no vestido de Laura, a Cecília Meirelles fala dos babados e eles são babados diferentes e coloridos, é você também fazer um desenho de uma saia e que a criança vá fazendo os desenhos nos babados, conforme sugere também o nosso poema. E aí a gente cumpriu os objetivos de língua portuguesa para a semana. Bom, agora a gente vai para a matemática. Em matemática, a professora está se sugerindo sobre a contagem e situações problema. Qual é a nossa sugestão de adaptação? A nossa sugestão é que você trabalhe com material concreto. Você vai ver que lá no link tem alguns desenhos para a criança fazer uma contagem, algumas contas, mas a nossa sugestão é que você trabalhe com material concreto. Então, você pode contar os brinquedos da criança, a coleção de carrinhos, a coleção de bonecas. Se não tiver os blocos, aqueles bloquinhos pedagógicos coloridos que a criança tem, tipo monta-monta, todos eles servem para a gente trabalhar essa contagem. Se não tiver nada disso à mão, a gente sugere que você também trabalhe com as canetinhas ou com os lápis de cor que a criança tem do material. Isso vai facilitar o entendimento dela. No quesito situações problema, a gente também sugere que essas situações sejam propostas para criança oralmente e com material concreto. Então, se você tiver ali umas balinhas para fazer a situação com ela, que ela tinha duas balinhas e ganhou mais uma balinha, isso vai fazer mais sentido para ela. Se não tiver as balinhas, você pode continuar com o material que você está trabalhando, né? Tinha canetinhas, ganhou canetinhas, tinha lápis, ganhou lápis ou com os carrinhos. Uma outra coisa que o professor sugere é um jogo, e lá ele está sugerindo um jogo, soma 10, que vai até o número 10. Se você perceber que essa criança ainda não tem firmeza com a contagem até o número 10, você pode diminuir. Seguindo as instruções do professor, você pode fazer um jogo com cartas até 4 só. E aí você vai virando, seguindo as instruções, e a criança vai se familiarizando. À medida que ela aprende, você pode ir avançando no jogo até o 10, que é um jogo bem legal, a criança rapidamente vai aprender. Bom, a sugestão de ciências, né? Ela está ligada ao tema do corpo humano. E aí o professor fala sobre características para que a criança perceba as suas características. Quais são as nossas sugestões, né? Tem lá no link essa fichinha, que é para a criança fazer uma marcação com o X, né? A nossa sugestão é que você pegue um espelho, dê um espelho para a criança e vá conversando com a criança sobre as características dela. Para que ela olhe o espelho e se identifique. Então, qual é a cor do seu cabelo? Qual é a cor dos seus olhos? Você vai conversando para que ela identifique isso nela mesma e vá construindo essa autoimagem dela, né? E você daí vai anotando essas coisas no caderninho do lição de casa. E você aí que está ajudando, que é o responsável, está fazendo uma função de escriba, que é aquele que escreve, né? É importante que você faça, mostre para ela também uma outra perspectiva. Então, se ela não consegue identificar qual é a cor do cabelo dela, pergunte qual é a cor do meu cabelo. Para que ela olhe e perceba diferenças e valorize. Se você puder mostrar, né? Uma foto de um primo também, para que essa criança também olhe a foto do primo. De repente, os avós, se essa criança parece com o avô ou parece com a avó, é bem legal essa criança começar a construir também esses laços genéticos com a família. Lembrando sempre que a gente mostra as diferenças para valorizar e nunca para diminuir. Não existe bonito. O loiro é bonito, o cacheado é bonito. Todos são bonitos. As diferenças existem, elas precisam ser ensinadas, mas a gente valoriza a diferença e nunca diminui. Rever fotos de família é bem legal aí nesse contexto. E aí a gente também conseguiu atingir os objetivos de ciências. Bom, a proposta de arte, ela exige poucas adaptações, né? A professora, inclusive, tem alguns vídeos ali que facilitam. A nossa sugestão é que você mostre exemplos. Esse exemplo aqui, né? Do carimbo com as mãos e com o pé, é o exemplo que a professora deu. Mas se você colocar no seu buscador, você vai ter outros exemplos, porque a criança com deficiência, ela pode ter prejuízo na imaginação, ela tem dificuldade de criar algo do nada. Quando você mostra alguns exemplos para ela, fica mais fácil que ela construa o trabalho dela. Ela tem uma referência na memória e aí ela vai colocar detalhes e isso daí é possível de se fazer. E aí a gente também cumpriu o que foi proposto para a arte. Em inglês, a professora sugere um vídeo também, tem poucas adaptações que são necessárias. O vídeo é um vídeo muito bonitinho, a criança pode assistir quantas vezes ela quiser. A repetição, eu já disse, é benéfica. A criança gosta disso, porque a primeira vez ela não consegue fazer, depois ela vai conseguindo cantar junto, ela tem uma sensação de que ela pode, de que ela consegue fazer alguma coisa. Então ela se agrada dessa repetição. E é um vídeo direcionado, não tem contraindicação. Ela pode assistir várias vezes e cantar junto, né? Você pode aproximar também a escrita dela, embora talvez você ache que não faz muito sentido para ela, mas a gente continua estimulando, né? A nossa sugestão também, se for possível, fazer algumas cartinhas assim, de papel muito simples, já que ela não escreve, quando falar o número 1, ela aponte o número 1, aponte o número 2, também você está aproximando daquilo que a professora colocou como objetivo. E aí nós também cumprimos o que foi proposto para inglês essa semana. E aí, educação física, né? O professor faz uma proposta de uma discoteca das coreografias. Então ele está juntando música, ritmo e movimentos corporais. Você vai entender toda a dinâmica que ele propõe lá. Se você perceber que com a sua criança não dá, você não consegue fazer, por exemplo, se for uma criança com deficiência física, cadeirante, e não consiga fazer esses movimentos, mas se ela tiver o movimento dos braços, você pode fazer, por exemplo, uma dinâmica usando a música. Quando a música parar, a criança aproxima o corpo da sombra. Isso é bem legal. Se ela tiver algumas limitações, mas não for cadeirante, e ela conseguir fazer alguns movimentos que não sejam esses, você pode também usar esses bonequinhos de palitinhos com alguns movimentos corporais. À medida que a música parar, ela vira ou escolhe um e faz um movimento. Também ela está se colocando, essa autoimagem dela se colocando no universo. Isso é muito importante, ela ver esse movimento e tentar reproduzir. Isso parece fácil para nós adultos, mas para a criança às vezes é muito difícil. E ainda se você não conseguir isso, você pode fazer algumas posturas à medida que a música para, a criança imita uma postura que você fez, que vocês escolheram antecipadamente. Então você pode brincar. Mas a nossa dica aqui é que você sempre use a música para embalar esse momento aí entre vocês. E aí a gente também cumpriu o que foi solicitado pelo professor em Educação Física. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. No mais, continue em casa, continue lavando muito bem as mãos e compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí